Você está pensando em fazer sua casa de steel frame, mas as pessoas não param de ficar te azucrinando no ouvido falando, ai meu Deus, mas steel frame é seguro? As pessoas podem roubar, ela não é tão resistente assim? Pois é, tudo isso é mito gente, uma casa de steel frame é extremamente segura, não é mais fácil de roubar e eu vou te explicar agora o passo a passo porque nesse vídeo você não precisa se preocupar com a segurança da sua casa de steel frame independente se ela é na rua, dentro do condomínio ou até no meio de um vilarejo gente, uma casa steel frame é até mais segura do que uma casa de alvenaria vem comigo, se você não me conhece eu sou Helena Rodrigues e esse é o especial Casa Rasa essa casa é incrível, que a gente está fazendo com quase mil metros quadrados construídos na região de Búzios, no Rio de Janeiro de frente para a praia essa casa aqui é tudo que é atípico né, ela é de frente para a praia, não é cara do mar ela é de rua, não é dentro de condomínio e a galera pira, então aqui a gente está quebrando mitos fica aqui comigo que eu vou te explicar no detalhe primeiro ponto que você precisa entender, aqui a gente está numa casa toda de steel frame que está sendo construída com quase mil metros quadrados e esse cliente teve essa preocupação, gente a minha casa é de rua, como é que eu vou fazer né, para as pessoas não roubarem ela e foi que a gente explicou primeiro ponto que você tem que entender, vem aqui comigo na estrutura aqui é uma parede beleza de steel frame essa parede estrutural com um aço estrutural lembrando que o aço estrutural é muito mais resistente, você consegue ver aqui do que qualquer outro tipo de aço, você vê que eu aperto ele nem se mexe né, ele foi feito para suportar cargos, não é à toa que tem uma laje aqui em cima então o primeiro ponto que eu tenho que pensar, tá, quando a gente fala de steel frame eu tenho que lembrar que eu tenho uma parede estrutural com perfis estruturais extremamente resistentes esses perfis normalmente são espaçados a cada 60, tá certo ou a cada 40 de eixo a eixo, tá, nesse caso eles são espaçados a cada, deixa eu ver aqui ó um palmo, dois palmos, acho que 40 centímetros, tem um espaço a cada 40 centímetros gente, mas é 40 centímetros de eixo a eixo, eu ainda preciso tirar essa largurinha do perfil quando eu tiro essa largurinha do perfil, basicamente eu vou ter uns 35 centímetros aqui ou seja, eu tenho um perfil de aço estrutural a cada 35 centímetros é fácil passar por aqui? não é fácil, é muito perfil, você concorda? é tipo assim, eu vou aqui e eu consigo passar de cara? não eu consigo pegar meu carro e jogar aqui e atravessar essa parede? não, também não consigo atravessar essa parede gente, a gente tá falando de perfis extremamente resistentes, ancorados ao chão você não vai simplesmente pegar, bater e derrubar uma estrutura então a gente tá falando de uma estrutura que é até muito mais resistente porque quando a gente fala de uma parede de alvenaria, o carro pode atravessar uma parede de alvenaria nesse caso, como eu tenho um pilar de aço a cada 30 ou 40 centímetros de eixo a eixo o meu carro não atravessa de forma alguma então se você tá preocupado das pessoas atravessarem, se jogarem, baterem o carro não se preocupa, lembra dos nossos pilares estruturais, isso é fundamental e isso é muito superior a qualquer alvenaria agora, outro ponto que também traz muita segurança não são apenas os pilares estruturais mas também os fechamentos que a gente usa do lado de fora vem aqui meu Deus você sabe que eu sempre trago a minha trupe pra obra aposto que foi o Pops foi o Pops Pops, o que você foi fazer no concreto? gente, eles acabaram com a laje eu não estou acreditando Pops, eu não estou acreditando NÃO! sai daí cachorro, vai pra lá vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá gente o povo da obra vai me matar já era vamos dar a volta, não dá pra passar por aqui ai meu Deus só que hoje é sexta-feira, final do dia o povo foi embora já vai secar sim o concreto, eu não estou acreditando ai meu Deus só pra gente lembrar lembra aquelas estruturas que eu mostrei agora pra você? aqui ela já está com o fechamento o fechamento da estrutura a gente já parafusou as placas aqui no caso a gente está usando as Glass Matte Sheeting Glass Matte Sheeting é a placa de gesso com fibra de vidro aqui eu uso em quase todas as minhas obras é a Glass Rock X fornecida pela placa excelente qualidade, durabilidade gente, hoje no meu ponto de vista é a melhor placa que tem pra sistema de fachada ela é um pouco mais caro do que a sementícia tradicional que a gente está acostumada é cerca de 20, 30% mais caro mas é uma diferença que vale muito a pena porque ela não dá patologia ela não trinca, não dá nada você não precisa se preocupar mas olha só que bacana quando eu passo quando eu pego a placa e eu passo o Base Coat que é a tela de fibra de vidro com argamassa eu literalmente tenho uma massa estruturando aqui uma tela me ajudando na resistência então ó viu como é que fica resistente? até a placa tem uma resistência muito superior então eu posso pegar, bater, socar que não vai acontecer nada então mais uma coisa que dificulta muito qualquer pessoa querer invadir a sua casa eu falo que quando o cara vai querer roubar a sua casa é 10 vezes mais fácil ele arrombar a porta, a janela do que ele tentar atravessar a parede tá fazendo sentido gente? tá vendo como é que é? mentira não é assim não viu gente? eu tô de sacanagem mas então o que que acontece? esses elementos eles ajudam muito então você não precisa se preocupar tá fazendo sentido? gente e eu posso jogar bola jogar móvel eu posso bater o que eu quiser aqui que ela vai continuar intacta eu posso dar uma retalha que eu não vou fazer isso eu não vou já basta o concreto que o Pops estragou né Pops? já basta isso eu não vou estragar o restante da obra do pessoal mas é um material que quando a gente passa aí no acabamento essa massa e essa massa é uma massa estruturante né e ela é elástica também então ela não dá problema de fissura nem trinca nem nada do tipo tudo isso aumenta a durabilidade aumenta a garantia e aumenta a resistência tá fazendo sentido pra vocês? por esses e vários outros motivos que você não precisa se preocupar com a segurança da sua obra de chill frame querendo ou não essa é uma casa gigantesca linda e maravilhosa altíssimo padrão de rua se você gostou desse vídeo não deixa de botar sua curtida aquele like aquele comentário maravilhoso se você ainda não está acompanhando o nosso especial aqui dessa construção da casa rasa em Buzos não deixa de se inscrever botar aquele sininho sabe aquele toca que eu espero você nos próximos vídeos beijos e até mais e aí e aí e aí